Olá, aqui é da Casa do Marmorista. Vimos através desse vídeo apresentar a lixadeira marca Flex, modelo LW1509. É uma lixadeira especialmente desenvolvida para o trabalho na marmoraria, justamente porque ela trabalha com água. É uma lixadeira 110 volts, com registro para o controle de fluxo de água. A água entra através dessa mangueira, que é padrão mangueira de jardim. Existe o registro, a água sai pelo eixo principal, onde está conectada a lixa, no velcro. Essa lixadeira é leve, pequena, compacta, com controle de velocidade. Botão liga e desliga. Agora irei fazer a demonstração de como montar e desmontar a lixadeira Flex, modelo LW1509. Também recomendamos que seja feita a desmontagem da mesma e a limpeza interna e a troca dos rolamentos e do carvão a cada 60 dias, para que você, amigo marmorista, não tenha que esquentar a cabeça com máquinas quebradas. Vou iniciar. Primeira parte, o que vai ser necessário? As ferramentas, chave Allen, chave de boca, martelo, punção, chave de fenda, chave Phillips e martelo de borracha. O que eu vou mostrar aqui, funciona para a maioria das lixadeiras, tanto a úmido quanto a seco, o princípio dessas máquinas é o mesmo, independente da marca. Eu vou mostrar o que a Makita e a Bosch não mostram. Então tá, a sequência de desmontagem é esta que vocês estão vendo. Primeiro a cabeça. Primeiro a cabeça. Primeiro a parte de ser removida é a cabeça. Não tem muito segredo. A cabeça também necessita de manutenção, mas aqui dentro vão dois rolamentos. Raramente os mesmos estragam. Recomendada a troca cada ano. Parte interna da lixadeira, onde vai a cabeça, tem um rolamento na parte interna que toca o eixo da cabeça. O mesmo deve ser lubrificado com o lubrificante spray. Próximo passo vai ser a desmontagem da parte elétrica, para que eu possa acessar os carvões da lixadeira. Essa aqui é a parte elétrica da lixadeira. O que pode estragar na parte elétrica dela? Adicionamento do botão. Devido a essa parte estar exposta e pode penetrar água e também o cimento do mármore e do granito, que pode causar isolação dos contatos. Demora, mas acontece. Queima do controlador de velocidade, existe para comprar na internet também. Outro possível problema e mais comum. Carvões. Lembrar que os carvões possuem a orientação a uma ranhura no carvão. E ela existe porque tem um propósito, a parte da ranhura é o alinhamento por parte de cima na hora de instalar o carvão novamente. Carvão comercial. Quando nós vendemos o equipamento, nós fornecemos o parte number e também podemos fornecer o carvão, caso você venha a precisar. Então tá, a parte elétrica foi desmontada. Agora eu vou retirar o corpo interno dela. Que é o rotor. Alguns chamam de induzido. Então tá, a parte elétrica foi desmontada, então tá, a parte elétrica foi desmontada. Máquina simples, sem segredo. Na manutenção periódica que nós recomendamos, que deve ser feita a cada 60 dias, o que deve ser feito? Substituição desse rolamento, independente do estado dele e do rolamento interno que tá aqui dentro, que eu vou desmontar, pra mostrar como é que é feita a desmontagem e a montagem do equipamento. Você vai precisar de uma morse. Isso mesmo. Estourei o rolamento. Ou você pode bater com punção. Essa parte interna do rolamento não tem opção. Tem que ser feita com punção. Tá? Removido o rolamento. Modelo do rolamento. Rolamento comercial. Nada de especial. Modelo 607RZ. Dentro da lixadeira vai um suporte, uma espécie de um amortecedor pro rolamento. Depois que a sua lixadeira já tiver uma certa idade, caso você venha perder essa borracha, não tem problema. É só comprar um rolamento de medida um pouco maior que esse, que vai servir perfeitamente qualquer casa de rolamento comercial. 607RZ é o modelo do rolamento. Desse rolamento especificamente. Agora eu vou desmontar a cabeça. Alguns momentos bater na cabeça e alguns momentos bater com punção no eixo. Que ele vai soltar o rotor da cabeça. Tá? Então tá, ó. Tá feito aqui. Então tá liberado o rotor em bom estado. Como eu disse, essa lixadeira é nova. O segundo rolamento que vai apresentar problema é esse cara aqui. Deixa eu dar uma olhada no modelo dele. Que vai ser o rolamento de medida 6.000. Facilmente encontrado em qualquer loja de rolamentos. Agora eu vou tirar o rolamento. Agora eu vou tirar o rolamento. Tá? Ele mantém ele preso à cabeça. Ok. 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 Sem medo de ser feliz com punção. Bater até o rolamento. Aí. Já era. Então tá. Foi removido os dois rolamentos da lixadeira. Um do rotor. Na verdade os dois do rotor. Só que um vai fixado na base, na parte interna da lixadeira. Que é lá embaixo. O segundo rolamento vai na cabeça. Tá? Então liberado. O modelo dos rolamentos são rolamento 6.000 que vai na parte superior, na parte de cima. E o rolamento 607 que vai na parte de baixo. Tá? Então tá. Manutenção periódica de 60, 60 dias. O que tem que ser feito nessa manutenção? Lixar levemente essa parte da escova até ela ficar dourada. Lixar ou raspar os contatos dos carvões. Por quê? Porque a lama do granito do mármore vai impregnar por tudo. Isso aí é inevitável. Tá? O que mais vai causar problema nessa lixadeira é o quê? Carvão e esses dois rolamentos. Custo da manutenção? 15 reais. Em relação à manutenção periódica, o que deve ser feito? Substituição dos dois rolamentos. Você tem que lixar essa parte do rotor. Até ficar dourado de novo. De leve, sem ter medo de ser feliz. Outra limpeza que tem que ser feita são nessas canaletas para remover o carvão. Que isso diminui a potência do equipamento. Tá? Então tá. Agora em relação ao carvão. Carvão também. Remover os excessos de lama, de granito ou mármore. Na parte interna. E externa por quê? Porque isso vai gerar mau contato. Em resumo, isolamento. Vai fazer com que a máquina pare. O operador trabalha com ela o dia inteiro com água e lama. Chegando no final da tarde, ele desliga ela para ir embora. E nesse momento, se ele desligar para ir embora e deixá-la deitada. Acostada em algum lugar. É onde a lama vai parar e vai causar o isolamento. Não sei se dá para ver no vídeo. Mas tem lama por toda a parte no carvão. Outra parte que deve ser feita a limpeza. São os contatos no corpo da máquina. Limpar o melhor e o máximo possível para restabelecer os contatos. Tá? Onde mais você observar e achar que deve ser limpo, Faça o seu melhor. Deixa limpa como uma nova. Agora nós vamos fazer o processo contrário que é a montagem da máquina. Nós vamos mostrar parte interna, botão, acionamento. Feito através desse braço. Existe a possibilidade de ocorrer corrosão no botão a partir de seis meses interno. Tá? O controlador de velocidade existe para comprar separadamente da máquina. Agora vamos fazer a remontagem da lixadeira Flex LW1509. Tá? É... Essa demonstração... O que nós fizemos? Desmontamos ela inteira. Espalhamos ela na mesa. Compramos os reparos novos, que são o Kicks. O que vai estragar nesse equipamento? Dois rolamentos e carvão. Custo de conserto de R$15 a R$20,00 no máximo. Agora eu vou fazer a montagem da lixadeira. Essa parte é a cabeça, né? O rolamento vai no corpo. Pra vocês verem, até coloquei com a mão o rolamento. Nem força eu fiz. Agora vai a trava do rolamento. Não esquecer de montar. Mas se você esquecer, também não tem por que se desesperar. Porque daqui a 60 dias você vai ter que fazer essa manutenção novamente. Aí você monta a trava do rolamento. Não esquecer de montar. Travou, travou. Próxima parte, rotor. O rolamento vai nessa posição aqui, né? Próximo. 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 Só fazer a conferência visual mesmo Porque a parte que tem A ponta que tem uma engrenagem Que conecta na outra Parte da cabeça, na parte móvel Na parte giratória Então, sem segredo Está pronta essa parte Vou colocar o rolamento Da parte de baixo Acabou Os dois rolamentos estão instalados Agora vou Corpo da lixadeira Como eu comentei Fazer a limpeza o melhor possível Se você quiser, você pode lavar a lixadeira inteira Com querosene Lava ela Pode mergulhar no querosene Depois deixa secar no sol Tranquilo Antes de montar a cabeça Verificar A parte da Da parte de baixo da lixadeira Onde está o acionamento Do controlador de velocidade Ele tem que estar alinhado Com a parte de trás Da lixadeira Aqui Por que? Porque na hora de montar ela Essa vai ser a parte de cima Da cabeça Sem muita força Parafusos Parafusos São quatro parafusos Os que unem A cabeça E o rotor Ao corpo da lixadeira Todos de rosca soberba Os quatro iguais Vamos ver o acionamento Vamos ver o acionamento A próxima parte é a cabeça. Dá aquela completada básica com graxa. A quantidade média, senão também trava a cabeça, o movimento dela. Fazendo esse movimento, você alinha as engrenagens internas. E aí 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 O punho, né? O suporte para segurar a lixadeira. E aí E aí E aí Só uma encostadinha. Agora a montagem dos carvões É... Novamente Os carvões possuem Um rebaixamento, que é uma guia Essa guia, essa guia vai para o lado de cima da lixadeira. Tá? Guia Para o lado de cima E aí E aí E aí E aí Antes de finalizar o trabalho Eu vou testar ela Testada, passou no teste Posso colocar a porca na mangueira d'água Retornar a capa plástica Prestando atenção se você não vai esmagar algum fio Devido a erro de montagem Tranquilinho Encaixou na parte de baixo Essa porca aqui não precisa apertar muito É até bom deixar meio solta Espero que eu precise soltar com a mão Você solta com a mão Os dois últimos parafusos E aí E aí E aí lixadeira está nova tranquilo de fazer tempo de montagem e desmontagem aproximadamente 15 minutos isso aí obrigado por assistir o nosso vídeo